Galera, vocês estão preparados para a nossa missão de hoje? Ô, coruja! Ô, Ander, o que ele tá fazendo? Ué, ele tá aqui aquecendo fogo pra gente pescar bragues, né, mano? Brague não, é bagre. Pescar bagre? Peraí, peraí. Ó, mas antes a gente tem que pegar os lambari, porque o bagre, ele gosta de comer lambari. E o lambari serve de isca pra pegar o bagre. E aí ele gosta de lambari... Tá, 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 eu não quero saber de pescaria, porque hoje a gente não tá aqui pra isso. Eu mandei pra vocês os detalhes da missão no celular dos dois. Não é possível que vocês não leram, né, galera? Vamos ler, vamos querer, né? Pelo amor de Deus. Ué, você falou, vamos acampar. Aí eu saí do WhatsApp, porque eu falei, ah, certeza que ele vai pescar. Fui lá na loja de pescas, comprei algumas varinhas e falei, Ander, a gente vai pescar bagre. Aí a gente tá vindo aqui, ó, então vamos pescar os bagres. Tá. É, mano, eu achei que era isso também, mano. Cara, eu fui lá no WhatsApp, peguei até uns utensílios aqui, tipo esse mini coruja, esse papel higiênico aqui, escova de dente. Mas o que tem a ver esses utensílios aí pra pescar, Ander? É verdade. Mas já viu um cara pescar com boca chuja, mano? É, tá. Cara, que cara esquisito. Enfim, não é pra pescar, galera. A gente veio aqui pra fazer uma missão. Eu vi que na internet tem vários boatos que o Big Charles tá nessa região aqui. Ah, não, não, Ander, a gente foi pego de surpresa, cara. Eu falei que era uma ideia vir no acampamento com o Loki. Sempre que tem acampamento, o Loki mete a gente na furada, né? Aí a gente só tá vivo aqui hoje porque a gente contou muito com a sorte. Porque a gente já viu cada criatura esquisita. Toda vez que eu ando com ele, sempre aparece algum bicho diferente. Então, falando pra você, a gente não vai pescar bagre. A gente vai pescar bagre gigante. Com certeza ele vai comer nossas cabeças. Coruja, fica tranquilo. O Big Charles é uma criatura de mais de 4 metros, pelo que a gente pode ver nas fotos. E também ele tem cara de galinha. Então, não é um peixe. Ele tem mais cara de... É pior do que um peixe, cara. É uma galinha gigante. E ele tem corpo de vaca também. Ah, é uma galinha com vaca. Ah, a gente vai morrer. Calma, calma, galera. Calma, respirem os dois. Relaxem, porque eu comprei coisinhas legais pra gente utilizar nessa missão. Aqui dentro tem, aqui no caixote... Ah, ele comprou coisinha... Ah, você comprou o quê? Roupas e armas. A gente vai caçar! É, então, pelo que eu tava falando, tem vários boatos que o Big Charles tá por aqui. Ali na frente tem uma fazenda. A gente vai tentar perguntar pro fazendeiro, o dono da região, se ele viu alguma coisa, entendeu? Então, pra isso, a gente precisa fingir que nós somos da vigilância sanitária. Então, eu comprei uma roupa aqui bem legal e agora eu já tenho os meus codizões na minha cabeça. O meu nome vai ser Sérgio, o do Coruja vai ser Zeca e o do Ander vai ser... O quê? Nelson. Por que o meu tem que ser Zeca? Ah, porque você é o Zequinha, exatamente. Ah, bota um nome mais... é mais respeitável em mim. Coloca Robson ou... É, Robson é um bom nome, né? Robson é tipo... Robson, chegou o Robson. Robson é o chefe da equipe sanitária. Não, não, não. O chefe sou eu, o chefe sou eu. Não vem nenhum. Então, tá, me conta mais sobre o Big Charlie aí. Então, Coruja, o Big Charlie é uma criatura de mais de 4 metros. Poucas pessoas sabem de onde ela veio. Tem uma galera falando que pode ser teste em laboratórios, porque ela não tem pelo. Ela é toda, toda escamosinha. Ela também tem olhos brancos, como se fosse uma criatura cega. E ela parece uma vaca misturada com uma galinha. Então, pode ser que juntou. Tem várias tetas esquisitas. Eu me lembro dessa criatura, Loki. Tem, tem várias tetas esquisitas. Ah, meu Deus do céu. Aqui nessa outra caixa aqui tem algumas coisas bem legais também pra gente utilizar caso a criatura seja agressiva. Temos aqui... Ô, 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 ô. Para de pegar tudo aí. Eu quero pegar as minhas armas primeiro. Temos essa blaster aqui. Mas eu peguei a minha. Marmo, o Titoninho que planejou essas armas, o Coruja. Lembra do Titoninho, mano? Que fez essas armas aqui, ó. Que Titoninho? Ah, o Titoninho dele é... O Titoninho dele é muito... É das agências especiais de monstros bizarros. É sério que o seu tio faz parte dessa agência e você nunca convidou a gente pra conhecer o seu tio? Tá meio complicado, né, mano? É, eu conheci ele, mas ele fica lá do outro lado da cidade, mas enfim. Ah, e você não sabe o melhor. Hum. O Ander é o dono do site ander.cribepastas.com. Ah, não. Sério isso, Ander? Mas é ok, né, galera? Tem que ser influencer, né, mano? É! Caraca, velho! Como a gente não soube disso, eu não sei. Você nunca falou isso pra gente? A gente entra toda hora no seu site pra ver as informações. Então você sabe sobre as criaturas que a gente tá falando, né? Você sabe sobre o Big Charlie, sabe? Tipo, de tudo praticamente, né? De tudo, sei de tudo de cor. Sei até a fraqueza dele, mano. Tá, e qual que é a fraqueza dele? A fraqueza dele, sabe qual é a fraqueza dele, mano? Acho que ele não sabe nós. Esse lança-míssel aqui, ó. Espera aí, não. Esse lança-míssel aqui, aqui. Tá, mas isso é a fraqueza de qualquer um, né? Se você atirar o lança-míssel até no Hulk, seria uma fraqueza, certo? Eu acho que seria uma fraqueza até pro Loki, tenta. Não, 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 não. Não, pra mim não, pra mim não. Tá, galera, é o seguinte. Estamos aqui agora com as armas preparadas. Temos aqui esse blaster. Temos essa outra arma aqui, que é uma arma, como que a gente pode dizer? Uma arma nuclear. Temos aqui também essa outra arma, que a gente consegue ter uma mira aqui e consegue dar um zoom para encontrar os inimigos. Temos essa lança-granadas e o lança-míssel teleguiado, que é o mais da hora de todos e o mais preparado. A gente consegue mirar, atirar e explodir. É isso. Gostou? Adorei. Tá, agora vamos entrar na fazenda. É o seguinte, hein? Lembrem dos nossos codinomes. Zeca, Newton... Não, Robson! E Sérgio. Meu nome é Sérgio. Meu nome é Robson. É, Newton? É, o teu é Newton. E o do Coruja é o Zeca. Robson! Tá, caso tenha alguém, né? Porque pode ser que a fazenda esteja meio abandonada, porque eu ouvi dizer que os fazendeiros estão ouvindo sobre essas histórias do Big Charlie e eles estão fugindo dessa região. Eu acho que eles estão com medo. Ah, eu sei porquê, tá bom, Loki? Eu sei porquê, porque eu já pesquisei muito sobre essa criatura Big Charlie. Uhum. Hum, então o que tem a ver? Bom, é que na verdade o Big Charlie, ele costuma comer animais bovinos ou outros tipos de animais de fazenda, porque na verdade tem uma teoria que diz que o Big Charlie é alguma experiência pra alguma marca de açougue. Sabe essas empresas que fazem carne, nuggets, esse tipo de coisa? É sério, tipo um hambúrguer de Big Charlie? Uhum. Ele é como se fosse uma criação científica de um animal bovino pra criação de fazendas. Tô vendo o movimento. Só que aí deu muito errado e aí... Tô vendo o movimento, calma. Ô, onde? Ah... Eu acho que é só um cavalo. Ah, vigilância sanitária aqui! Tome cuidado, senão a gente mete bala. Tá, tá, tá. Calma, galera. A gente não vai chegar com arma na mão. Fiquem com arma nos bolsos, ó. Aham. Como uma fazenda tem animais, então eu me confundi. É apenas um cavalinho. Aí, ó. Ah. Tá vendo? Não parece nada com o Big Charlie. Por que você se assustou, ó? Que você é burro? Ah, cara. Faz tempo que eu não vejo o cavalo. Você é da cidade grande. Ah, vai saber se o Big Charlie se transformou num cavalo. Pode ser também. O Ander tem aqui uma teoria boa. Uh, verdade. Ele pode ter evoluído e agora ele virou tipo um camaleão e se transforma em coisas. Cara, sabia sobre uma curiosidade legal sobre os cavalos? Que, tipo assim, você cair do cavalo, tem muita gente que se machuca feio. Uh. Ah, mas isso é... Não é uma curiosidade. É óbvio, né? Eu acho que se eu cair desse toco aqui eu vou me machucar feio também. É, o Ander tentou agora subir ali na madeira. Não deu muito certo, né, Ander? Dá pra ser... É assim. Eu acho que vocês são... Não, não é não. Tá. Não, movimento! Movimento! Onde? Você não viu? Você não viu? Eu tô vendo uma cabra aqui na minha frente. Olha que da hora essa cabrinha. Não é uma cabra, não. Olha que bonitinha, cabrinha. Olha, Ander. Mano, vou dar o nome de Jesus Clayd, mano. Oi, cabrinha. É um bode, não é uma cabra, não. Qual que é a diferença de bode para cabra, então, seu inteligente? É que o bode é macho, né? Oi, bode. É sério que é só isso? É bode, Jesus Clayd? Não. É o bode. Tá, o bode é macho e a cabra é fêmea, é isso? Uhum. Quer ver? Ô, Ander. Bate nele. Ih! Ué. 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 Ele tá assustado, Loki. Ele tá assustado. Eu acho que ele viu o Big Charlie. Eu acho que ele tá olhando pro Ander agora com uma cara que eu vou te pegar na porrada. Oxe, mano, eu vou ficar meio longe disso aqui. Eu vou ficar atrás do Loki, mano. Atrás do Loki. Pera. Loki. De quem você pegou essa informação que o Big Charlie estava andando nessa região? Ah, eu vi em vários sites, né? Eu sigo vários grupos e tudo mais nas redes sociais. Por quê? Esse site é furada, porque por onde o Big Charlie anda, as vacas e os bois e os porcos são mortos. E os cavalos estão vivos e os das silvas. E até os bois e os touros e os porcos estão vivos também. Se ele tivesse passado por aqui, ia estar um desastre. Ia só ter animais mortos e bastante sangue. E olha que porquinho bonitinho. É, onde você viu o touro aqui? Aqui. Olha o touro. Isso é uma vaca, Coruja. É um touro. Pior que é um touro mesmo, Ander. Não tem nem o chifre dele. É verdade. E também não tem a tetinha ali, ó, de vaca ali embaixo, né? Eu não tô conseguindo enxergar isso. É, você tem razão. Bom, então acho que não deve ter nada normal aqui, não. Galera, tem um papel jogado aqui com um papel velho. Tem alguma coisa escrita aí? Calma, deixa eu ler. Coruja, dá pra chegar um pouco pro lado? Você tá um pouco fedorendo. Desculpa. É essa roupa que parece uma sacola. Tá, tem um negócio escrito aqui, ó. Nunca tinha visto uma criatura parecida com aquilo. Ela deve medir uns 4 metros de altura. Tem um cheiro muito peculiar. Aparentemente não é agressiva. A criatura soltou diversos pedaços de carne do seu corpo. Esses pedaços se transformaram em criaturas boas. Conseguiu prender algumas no armazém. A pessoa que escreveu isso não tá botando bem na cabeça? Caramba, será que é sobre o Big Charlie? Lembra que eu falei pra você que ele tinha uns 4 metros, mais ou menos? E tipo, aqui na carta tá dizendo isso, ó. 4 metros de altura, tá vendo? Verdade. Peraí, ele virou amigo do Big Charlie? Caraca, o Under é muito burro. Não, o Under ele vai pra uns lugares que eu não entendo, velho. Então peraí. Você tá dizendo que o fazendeiro deve ter visto o Big Charlie? Escrita a carta, largado aqui. Cara, ou alguma coisa aconteceu com ele, né? Pelo que ele falou aqui, a criatura não é agressiva. Mas aí nunca se sabe, né? Às vezes a criatura ela finge que não é agressiva. E depois ela... Pega logo desprevenido. Que nem no filme... Ora, 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 ora. Ora, ora o quê? O quê? Vai na frente. Deixa comigo, mano, que esses bichos aí não me assustam, não. Não, não, o Loki, vem pra cá. O quê? Vai indo, Under. Isso aí não me assusta, não, mano. Eu tô indo nessa aqui. É burro, se ele gritar, significa que o Big Charlie tá lá na frente. A gente usa ele como isca. Tá, mas se o Big Charlie vier lá na frente, a gente já vai ter enxergado ele, porque ele tem 4 metros de altura. Ah, é verdade, né? É, é exatamente o que eu tô falando. O que foi, Under? Mano, aquilo ali definitivamente não é um espantalho meio de um mineral, mano. O quê? O quê? Você encontrou o Big Charlie? Não, o Big Charlie tá maluco? Eu encontrei e foi aquele espantalho ali que não é um espantalho, mano. Onde, Under? O que você tá falando? Olha só esse espantalho de vestido. É, mano. É, parece sim. Mas, enfim. Ó, eu vi que tem umas galinhas por ali. E onde será que fica esse tal do armazém que foi citado? Ele prendeu umas criaturas boas no armazém. Onde fica, será? Aquilo lá não parece um armazém? Pior que parece mesmo. Tem um telhado de tijolo. Pode ser. Um telhado de tijolo tinha um armazém. Ele ficava assim, ó. Bem na frente do poço. Igual esse. Ai, que nojo! O que é aquilo? O que foi? O que foi? Tem um negócio esquisito ali dentro do armazém. Olha aquilo. Meu Deus do céu. Calma, 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 galera. Calma. Aquela criatura é diferente. Eu nunca tinha visto. Under, você que é dono do site Under.com. Que bosta é aquilo? Mano, relaxa, galera. Isso é só um cachorro pelado, mano. Cachorro pelado? Cachorro pelado. Estão criando uns cachorros pelados aqui, Loki. Por que cachorro pelado? Você acredita no Under? O Under não sabe nem o que ele está falando. É, você não sabe nem o que você está falando. Pera, isso aqui não é cachorro pelado, não. Isso aqui pode estar parecendo mais um... Sai na frente. Loki, parece um bacon com pernas. É muito estranho. Olha isso. Sai na frente de todo mundo. Caramba, que... Que criatura simpática, né? Ah, são fofinhos. Tem até um deitado. Vem aqui desse lado, Loki. Deixa eu ver. Deixa eu entrar aqui dentro para ver. Olha, que legal. Ele está deitadinho. Ah, ele é bonitinho. Cara, eu estou com medo. Está parecendo aquele filme do Stranger Things, quando o Jersey encontra um Demodog, só que o Demodog do nada fica agressivo e quase quer comer ele. Lembra disso? Loki, lembra da carta que você leu no celeiro? Uhum. O que tem ela? Ela disse que o Big Charlie, a criatura de mais de 4 metros, soltava carnes esquisitas pelo corpo. E aí essas carnes viraram criaturas amigáveis. E olha o que tem na nossa frente. Ah, eu acho que faz sentido. Tá, eu vi uma coisa sobre essas criaturas na internet. Eu acho que é um tal de Lil Nugget. Eu não sei explicar. O quê? Lil Nugget? É, exatamente. O que é isso? É uma espécie de trapper? Um Lil Nugget. Ah, agora você sabe, né, Ander? Eu estou achando que o site é dele, mas não é ele que mexe no site, não, porque ele não sabe de nada. É um boico. Lil Nugget. Lil Nugget? Como é esse nome? Toca uma música dele. Música. Como assim, música? Ué, Lil Nugget? Você não está falando dos trappers? Lil Nugget. Todo trapper começa com o Lil. Realmente, o Coruj tem razão, é Lil Nugget e é um rapper. Ah, não. Como assim? É rapper. Trapper. Ai, chega! Tanto faz se é rapper ou trapper. Eu não estou falando de trapper nem rapper, não estou falando nem de música. Estou falando da criatura. Aqui, ó. Ué, você disse que... Que bonitinha, Ander. Ah, eles chamam Lil Nuggets. Mano, acho que o melhor é matar eles, hein. Agora entendi. Essa criatura bizarra chama Lil Nugget? Essa era que você entendeu só agora. Nossa? Mas eles não têm cara de trapper. Eles têm sem tentar tatuar ele, né? Ai, meu Deus do céu. Até tu, Ander. Tá, calma, galera. A gente encontrou uma criatura diferenciada. Então, Ander, faz um... Tira uma foto, coloca no seu blog. Agora a questão é... Onde está o fazendeiro que escreveu essa carta? E onde está o Big Charlie? Ele falou que tinha encontrado o Big Charlie em algum lugar. Agora, onde eu não sei. Vocês têm alguma ideia? Pra ser bem sincero, eu acho que ele estava mentindo. Por que mentindo? Isso aí parece mais um pincher cruzado com outra raça de cachorro. Olha, ele pode estar fazendo cruzamentos de cachorros ilegais. E aí ele criou essa criatura bizarra. Ah, coruja. Qual é, né? Cachorro de três olhos? Conta a outra. Ah. Pera. Tá bom. Tem uma casa ali na frente. Ih, será que o fazendeiro está lá dentro? Vamos perguntar pra ele. Não, pode ser que ele esteja lá dentro. Nossa, se para e deve estar fazendo comida. Está na hora do almoço. Mano, vamos tentar chegar lá na casa. Ó, tem uma ponte ali. Vamos pela ponte, galera. Tem uma ponte aqui, ó. Ih, mas tem que passar pela plantação. Vai estragar toda a plantação do homem. Ah, isso não tem problema não. Vem por aqui, ó. Pelo cantinho. Ih, eles não gostam que a gente pise na plantação, não. Um dia eu pisei na plantação do meu avô e ele me deu uma bufetada com... Com uma raquete? Não. Muito pior. Com o quê? Com uma vara verde de pé de manga. Nossa, dói demais. Você não tem noção. Ai, vara verde dói mesmo. Tá, ó. Será que a gente vai chegar... Ô, seu fazendeiro, não atira na gente, não. Nós somos da... Vigilância sanitária, vigilância sanitária. Vigilância sanitária. Eu sou o chefe Robson. Eu que mando nesses dois... Robson, não. Você é o Zeca. Eu sou o agente Robson. Ai. Ele é o Zeca, eu sou... Qual era o meu nome mesmo? Ah lá, ele está ali, Loki. Ali, ele está sentado na parede, ele encostado. Ele deve estar descascando manga. Ah lá, ele lá. Manga? Eu adoro manga, mano. Calma, Ander. Calma, mano. Vai entrando na casa do cara assim, né? Senhor, eu sinto muito interromper. Meu Deus! O que foi? Ai, meu Deus do céu. Ah, o Corante está viajando. Meu Deus do céu, mano. O que vocês estão vendo? Galera, fala comigo. Eu não vou entrar. Vocês já acabaram de ver alguma coisa ruim. Eu não quero entrar assim, do nada. Vi, eu vi, eu vi. Calma. Deixa eu dar uma olhadinha. Deixa eu dar uma olhadinha. Meu Deus do céu. Parece ser um fazendeiro deitado no chão. Caído no chão. Sentado no chão. Ih, que sangue. Eu acho que ele não está descascando manga, não. Eu acho que ele foi descascado como uma manga. Pior ainda. É muito pior. O que é pior? Ele tem uma guitarra amarela. Quem que coloca a cor amarela numa guitarra? Maldade, cara. Tem agonia disso. E maldade? Tá, calma, calma. Eu vou tentar entrar na casa. Pode ser que tenha outra pessoa. Não, pera. Calma. Galera, eu acho que agora a gente pode colocar a arma na mão, né? Temos aqui uma situação complicada pela frente. Agora que eu percebi que ele está morto. Você achou que ele estava o quê? Brincando de pique-esconde? Não, eu realmente achei que ele estava descascando manga. Eu não vi que ele estava sangrando. Eu estava olhando para aquele desastre ali no canto. Aquela guitarra amarela é horrível. Mano, aquela guitarra ali é feia mesmo, hein, filho? O susto de vocês foi por causa da guitarra e não por causa do cara? Por que mais seria? Olha isso, que horrível, Loki. Quem faria isso com a maldade desse instrumento musical maravilhoso? Colocar a cor amarela? Parece mais uma banana. Loki, quem colocaria um instrumento desse aqui, amarelo, na sala, cara? Galera, a gente está vendo uma pessoa morta na nossa frente e vocês estão preocupados com a guitarra amarela, que eu confesso que realmente é bem feia. Mas estamos vendo uma pessoa morta. Eu sei, eu sei. A gente tem que fazer alguma coisa. Tá, o quê? Ander, espera-se um boca a boca, vai. Enterrar o corpo. Beleza, deixa eu ver. Não é que ele vai mesmo? Ele foi com vontade, né? Você viu? Eu até estranhei. Coruja, você está precisando do sangue dele. Sai daí. Ah, não. Nós devemos enterrá-lo, Loki. Ah, que papo é esse? A gente encontra uma pessoa morta no meio da fazenda. Você já quer enterrar? Bom, tecnicamente, agora nós somos assassinos. Nós entramos na casa e não chamamos a polícia. E tem impressão digital por toda parte. E estamos com arma na mão também. Isso é outra coisa problemática. Isso é horrível. E se tiver câmeras aqui, a gente está lascado. Ainda bem que a gente está de máscara. É, ainda bem, né? Ainda bem que ninguém tirou a máscara. Eu estou vendo aqui, mais ou menos. E o nome dele, cara, vocês não vão acreditar, mano. Espera aí, como você sabe o nome dele, Ander? Pô, está escrito ali no negocinho dele, ali. Qual que é o nome dele, Ander? É Tononho. O Tononho é irmão do meu tio Toninho. Ah, Tononho. Que nome é esse, Coruja? Não, não liga não. O Ander é esquizofrênico. Ele vê coisas. É? Ah, então tá. Tá, vamos ver se tem câmeras aqui. O Coruja falou um negócio que ele tem razão. Que senão a gente pode ser considerado como um assassino. Cara, isso foi o Big Charlie. O Big Charlie matou ele. Mas como que o Big Charlie entrou aqui dentro da casa e matou ele? Não faz nenhum sentido. Não, talvez ele tenha ferido o fazendeiro do lado de fora. Ele veio correndo pra cá e acabou morrendo. Ele veio cambaleando, cambaleando. É, assim, bem, bem tortinho. E aí ele morreu lá dentro. Pode ser, pode ser. O que você acha, Ander? É isso ou é outra coisa? Talvez ele tenha vontade de cagar e cagou nas calças e morreu. Mano, é, mano. Tipo assim, na verdade... Nossa, sem falar em cagar, pelo amor de Deus, né, Ander? Que cheiro é esse? Mano, é porque eu comi aquela manga verde, Coruja. Eu comi aquela manga verde. Ai, pelo amor de Deus. Já tá um cheiro ruim mesmo, Ander. Pelo amor de Deus, vai peidar lá fora. Que coisa inconveniente, peidar dentro de casa. Galera, eu vou... Acho que eu vou ali no mato rapidinho, galera. Ainda bem que eu trouxe o meu papel higiênico. Ai, tá de sacanagem. Ele trouxe o papel higiênico, ele vai cagar. Isso é uma toalhinha, não é um papel higiênico. Ai, credo, ele vai limpar com a toalhinha. Ah, mas também, né? Às vezes, quando você caga no mato, você limpa até com folha. É, e qualquer coisa tem um lago ali. Relaxa, galera, eu vou voltar cedo. Toma cuidado com o lago, porque eu ouvi dizer que tem várias histórias sobre lombrigas, parasitas que entram dentro do... É, do furico. Ah, relaxa, porque eu sou ruim químico, mano. E não me segue, hein, mano. Não, vai cagar logo, já tá fedendo. Cara, esse cara é birudinho. Por que a gente trouxe ele? Ah, você sempre convida ele. Tá, porque ele é o dono do maior site de terror do mundo. É o under.com, né? É onde eu vejo todos os dias. Você ficou sabendo disso agora. Não, na verdade, eu sempre soube. Só que eu fingi que não sabia. Por que você nunca contou pra mim? Porque eu pensei que você soubesse. Lógico que não, como eu saberia? Under, under.com... É verdade, cara. Nossa. Vamos voltar pro assunto, Coruja. Fazendeiro Morto, Big Charlie, Lil Nuggets... Eu tenho certeza que ele foi morto pelo Big Charlie. E... Cadê o under? É. Que demora pra cagar, hein, under? Pelo amor de Deus. Às vezes eu demoro também, Coruja. Às vezes eu demoro muito pra cagar também. Under. Ele foi aqui pra trás, ó. Under. Under, cadê tu? Under. Eu não quero ver você cagando, mas na moral, né, Under? Apareça. Será que tá... Ah! Meu Deus! O que foi? Lógico. É a mesma coisa terrível, velho. Aonde, onde, onde? Vem pra cá. Meu Deus do céu. O que que é aquilo é o cocô? É o cocô do under. Ah, não. Tá de sacanagem. Ele cagou embaixo da... Ele podia ter cagado atrás da árvore, né? Nossa, que cocôzão feio. Olha isso. Caraca, o cocô é grande. Mas por que que tem um detalhe amarelo ali? Será que é a manga? Ah, é milho. Nossa, ele comeu milho antes de vir pra cá? O milho nunca é digerido. Por isso que ele sai no cocô. Nossa, mas olha isso. É bem grande mesmo. Como que sai? Cara, você falou um negócio que é verdade, né? O milho nunca é digerido. Por que isso? Ah, eu não sei. Agora a pergunta é... Por que o under caga tão grande? Olha o tamanho disso. Parece um cocô de jacaré. Cara, é do tamanho do seu pé. Será que ele foi comido pelo cocô dele? Por isso que ele sumiu? Tá, por hoje... Também não viaja também, né? Se ele cagou aí, ele deve estar aqui por perto. Ele... Ah, já sei. Tem um rio aqui atrás. Talvez ele esteja lá lavando o bumbum. Ah, verdade. Talvez a toalhinha não deve ter dado conta também, pelo tamanho do troço. Under! Cadê tu? Under! Não, ele não tá aqui não, coruja. Under. Under. Coruja, atrás de você! Olha ali! Olha ali, coruja! Olha ali, coruja! Meu Deus! O quê? O que é aquilo? O que é aquilo? O que é aquilo? É o Big Charlie? É o Big Charlie. Aquilo é o Big Charlie? Aquilo é o Big Charlie. Ele tá enorme. Mano, meu Deus, ele é muito esquisito. Olha a cara dele, coruja! Velho, que bicho nojento! Mano, o que a gente faz? Até parece um pouco o cocô do Under, você viu? A cara dele? Ah, o corpinho. Ele é todo peladinho, esquisito e nojento. Tá, eu não sei se o Under é peladinho e nojento. Eu nunca fui pra praia com ele, nem vou pra piscina. Oh! Ele tá gritando. Tá, tá, coruja. A gente tem algumas armas pra lutar contra ele. Mas, é... O cara falou que ele é uma criatura de boa. Então, a gente pode chegar perto e tentar, sei lá, algum contato. O quê? Você tá falando que ele é de boa? Ele acabou de soltar o rujo de ódio que ele tá se aproximando por causa do cheiro do cocô do Under. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Atrás da árvore. Será que ele vai enxerar o cocô do Under? Por isso que tá... Ih! Loco, ele tá rindo. Realmente enxerar o cocô do Under. Talvez ele goste de um cocôzinho. Cara, olha a tetinha dele balançando. Olha lá! Ele... Ele quer comer o cocô. Credo, ele é... Literalmente... Nojento. Ele come cocô de Under. Tá, coruja. Eu vou tentar chegar perto dele pra ver se ele é agressivo ou não, certo? Não, 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 não. Não faz isso. O fazendeiro tava morto e eu acho que era por causa dele, Loki. Fala abaixo, fala abaixo. Ele tá literalmente... Tô no seu lado. Ai, merda. Ele é muito grande. E olha a teta dele balançando. É até esquisito. E aí? Eu taco a granada. Tá. Taca a granada, vai. Mas... A gente tem que se aproximar, né? Porque eu queria essa coisa... Ah, ele viu a gente. Eu acho que ele viu a gente, coruja. Ele não ouve então. Ele tá vindo pra cima da gente. Ah, ele viu sim. Mano, corre, 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 corre. Ele tá quase pisando em mim. Corre. Vem pra cá, vem pra cá. Tô dando bala nele. Granada! Ai, bolo, vai. Taca a granada, taca a granada, coruja. Pelo amor de Deus. Calma, calma, calma. Eu vou quebrar a ponte. Eu vou quebrar a ponte. Passa na ponte. Ah, atira o míssil. Atirei. Foi eficaz? Eu acertei a casa. Não, atira a ponte, atira na ponte. Eu tô mais sem munição, coruja. Calma aí. Pronto, atirei mais uma. Atirei, atirei, atirei. Calma. Ah, merda. Mano. Eu vou atirar a ponte. Atirei. Boa. Tenta passar aí agora, idiota. Eu acho que não foi suficiente, não. Ele vai conseguir passar, coruja. Ele vai conseguir passar. Ele é muito grande. Ah, merda. Ele é muito grande. Ele tá conseguindo pular a ponte. Ai, eu não tô conseguindo acertar ele. Não sei por quê. Granada! Sai da frente, sai da frente. Sai da frente. O que foi isso? Eu tô tendo ataque de ponte. Vem pra cá, vem pra cá. Aí ele tá te vendo. Tem um pavão aqui. Como assim tem um pavão aqui do nada? Esquece o pavão. Olha o Big Charlie. Eu gosto de pavões. Calma, coruja. Essa arma aqui dá pra carregar. Vou carregar ela e vou atirar na perna dele. Cuidado com o pizerrinho. Ele vai botar o pizerrinho que tá ali no chão. Mano. O quê? Velho, deu uma explosão zona ali, ele te viu? Caramba, mano. Você polvilizou o Big Charlie. Caraca, eu confesso que eu nem queria fazer isso, mas tá, né? Você é o salvador da pátria, Loki. Você é o salvador da pátria! Tá, mas como é que a gente vai explicar esse buraco aqui no chão? Um meteoro? Ai, derrubei minha granada e ela destruiu o chão. Pronto, tá explicado. Se tiver alguma câmera, gravou. Que ideia de maluco, mas... E agora cadê o Wander? Será que o Wander tava no... Cara, você explodiu o Big Charlie. E provavelmente o Wander tava na barriga dele. Você acabou de matar o Wander. Mas será que o Wander estava dentro do Big Charlie ou ele tá por aí? A gente não viu no rio, né? É, talvez ele esteja lá ainda. É verdade... Caraca, mano. Ô, galera, e aí, beleza, mano? Nossa, eu tive que tirar a terra, mano. Tava tenso lá, mano. Você tá de sacanagem. Ô, Wander! Apareceu o Big Charlie na nossa frente. A gente teve que destruir ele. Sou idiota. O tamanho desse buraco, mano. O que vocês fizeram? Aí a gente tirou nele com essa arma aqui, ó. Ô, galera. Então, é... Só nessa minha saída, eu... Pode falar. Vai ficar aí embaixo também. A gente quase morreu, imbecil. Ô, mano. Como é que eu vou saber, mano? Tava tinho aqui no banheiro, né, mano? A gente viu o seu cocôzão lá debaixo da casa. Debaixo da casa? É, você cagou debaixo da casa. A gente viu, tá? Não precisa esconder, não. E era bem grande. Caraca! Ô, Wander, você tem que parar de comer milho. Ô, mano, é... Milho é uma boa coruja. Vocês sabem, mano, que eu gosto de milho, mano. Eu não existo. Eu nunca vou tirar aquela imagem da cabeça. Eu também não. Tá. Agora, a questão é... A gente vai ter que dar um jeito de pegar aqueles Liu Nugget, que a gente não pode deixar aqui. E... E ir embora daqui o mais rápido possível, né? Porque pode ser que... Verdade! Os Liu Nugget, aquelas turinhas bizarras de três olhos. Vamos lá pegar elas. Exatamente. Vamos lá pegar elas e meter o pé daqui. Wander, bota a roupa. Pelo amor de Deus, você já cagou. E caramba, você não limpou a bunda, não? Tá fedendo até agora. Pelo amor de Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.